Música Michel Temer assume definitivamente a presidência da república Que nesses dois anos e quatro meses nós façamos aquilo que temos alardeado Ou seja, colocar o Brasil nos freios E em primeira reunião com ministros diz que combater o desemprego será prioridade número um do governo No instante que nós e a nossa política começar a gerar emprego Isto vai tirando o amargor Temer também embarca para a China em primeira viagem internacional Para encontro com maiores economias do mundo O objetivo é trazer mais investimentos ao país Equipe econômica entrega ao congresso o orçamento do ano que vem E prevê salário mínimo de 945 reais e crescimento do PIB Quarta-feira, 31 de agosto de 2016 Está no ar a sua voz A nossa voz Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil Eu, Luciano Seixas e Helen Bernardes Olá, boa noite Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo Ao vivo, em vídeo, pela internet É só acessar www.ebcserviços.com.br Hoje, Michel Temer tomou posse definitivamente do cargo de presidente da República do Brasil E logo após cerimônia no Congresso Nacional, reuniu ministros e deu o tom do governo a partir de agora E a gente vai ter os detalhes sobre este primeiro pronunciamento do presidente Com o repórter Paulo La Sálvia, que está no Palácio do Planalto Boa noite, Paulo Boa noite, Helen, Luciano, ouvinte da Voz do Brasil Na primeira reunião ministerial como presidente definitivo do Brasil Michel Temer disse que a partir de agora o governo vai ser mais cobrado A partir de hoje a cobrança será muito maior em relação ao governo E espera-se que nesses dois anos e quatro meses nós façamos aquilo que temos alardeado Ou seja, colocar o Brasil nos treinos O presidente pediu empenho aos ministros para combater o desemprego no país Quando nós pensamos em gerar emprego, que é o primeiro tema que deve ser levado em conta Nas nossas preocupações administrativas e legislativas É exato e precisamente para cumprir este preceito constitucional Quando há um certo amargor das pessoas, e isso nós vemos nas ruas É exato e precisamente em função do desemprego Agora bem, no instante que nós e a nossa política começar a gerar emprego Isto vai tirando o amargor Temer também solicitou aos partidos que se engajem para aprovação de reformas Porque é fundamental que junto aos seus colegas dos partidos políticos Preguem a necessidade das reformas urgentes que o Brasil precisa E não são muitas Quando eu digo urgentes, eu vou dizer o óbvio, né? Repetir que a reforma no teto constitucional, por exemplo, o teto de gastos É uma coisa fundamental para o país Sobre a reforma da Previdência Social O presidente informou que a proposta deve ser esclarecida à sociedade É, isso nós devemos divulgar E até devo dizer, eu já pedi ao setor de comunicação aqui Que faça uma espécie de publicidade Da necessidade da reforma da Previdência Porque essas coisas divulgadas Na televisão, no rádio, nas revistas, nos jornais Vão esclarecendo a população Ou seja, não queremos fazer uma coisa de cima para baixo Queremos ter a compreensão da sociedade brasileira Michel Temer defendeu a continuidade do diálogo com o Congresso Nacional Eu não vou abandonar a tese de que nós temos que dialogar com o Legislativo Insistentemente Há certas coisas que não poderemos abrir mão Então nós temos que insistir junto às bancadas E eu o farei pessoalmente, né? Para que nós possamos ter aprovação dessas matérias Pelo menos o teto ainda neste ano E eu acho que há condições para isso Temer rebateu a acusação da ex-presidenta Dilma Rousseff De que o novo governo cometeu um golpe Contestar a partir de agora Me lembrava o ministro Moreira, né? Essa coisa de golpista Mesmo quando você vai a um lugar Golpista, golpista, eu diz ele Golpista é você Que está contra a Constituição, né? Golpe é aquele que propõe a ruptura constitucional Nós não estamos propondo ruptura constitucional Golpista é quem derruba a Constituição O presidente ainda orientou os ministros A divulgarem as ações do governo Que cada um cuide com afinco da sua área E se manifeste, dá entrevistas sobre sua área, né? Porque quando você fala sobre a sua área Você está divulgando o governo Eu acho que cada um aqui é um conjunto de pessoas Que formam uma greia administrativa, né? De modo que quando os senhores se manifestam Sempre é para prestigiar o governo O presidente Michel Temer ainda segue na noite desta quarta-feira Para a China Onde no fim de semana participa da reunião de cúpula do G20 Grupo das nações mais ricas do mundo Também estão previstas reuniões bilaterais Com governantes da China, Itália, Espanha e Arábia Saudita E o julgamento realizado hoje no Senado Federal Decidiu pela perda do mandato da presidente afastada Dilma Rousseff Com 61 votos a favor e 20 contra A maioria concluiu que ela cometeu o crime de responsabilidade Já em segunda votação Decidiram pela manutenção do direito de Dilma De exercer funções públicas A votação foi feita em duas etapas A primeira para decidir sobre o afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff Terminada a primeira votação O ministro do STF, Ricardo Lewandowski Que presidiu o julgamento Proclamou o resultado O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da república Dilma Rousseff Cometeu os crimes de responsabilidade Consistentes em contratar operações de crédito Com instituição financeira controlada pela União Editar decretos de crédito suplementar Sem autorização do Congresso Nacional Por 61 votos Havendo sido registrados 20 votos contrários E nenhuma abstenção Ficando assim acusada Condenada a perda do cargo de presidente Da República Federativa do Brasil Na segunda parte do julgamento Foi decidido que Dilma Rousseff Mantém-se apta a exercer qualquer função pública Seja mediante concurso público Obtenção de cargo de confiança Ou eleição para mandato eletivo O resultado final do julgamento Foi anunciado pelo ministro Ricardo Lewandowski O Senado Federal Decidiu afastar a pena de inabilitação Para o exercício de cargo público Em virtude de não se ter obtido Nesta votação Dois terços dos votos Constitucionalmente previstos A decisão anunciada encerra formalmente O processo de impedimento Instaurado contra Dilma Rousseff No Senado Federal No dia 12 de maio deste ano Reportagem Ney Pereira Terminada a sessão no Senado Michel Temer tomou posse Definitivamente do cargo Em cerimônia no Congresso Nacional Após a votação do processo de impeachment O presidente Michel Temer Recebeu a notificação do Senado Federal Sobre o afastamento definitivo De Dilma Rousseff Com a decisão formalizada Temer se dirigiu ao Congresso Nacional Para tomar posse como presidente Da República do Brasil Ele foi recebido pelos presidentes Da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia Do Senado Renan Calheiros E do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski Além de deputados e senadores Foi uma cerimônia curta Com 12 minutos de duração Após o hino nacional brasileiro Temer fez o compromisso constitucional Prometo manter Defender E cumprir a Constituição Observar as leis Promover o bem geral do povo brasileiro Sustentar a união A integridade E a independência do Brasil Após o juramento Renan Calheiros Fez a declaração de posse Do presidente Michel Temer Declaro em possado No cargo de presidente Da República Federativa do Brasil O excelentíssimo Senhor presidente Michel Temer Para o período De 31 de agosto de 2016 A 31 de dezembro de 2018 O plenário do Senado Estava repleto de parlamentares E o presidente Michel Temer Compareceu à posse Acompanhado de vários Ministros de Estado Reportagem Luana Karen Unificar o país E retomar o crescimento Econômico Essas foram algumas Das prioridades Do presidente Michel Temer Ao assumir o governo Há 111 dias Durante esse período Como presidente da República Em exercício Michel Temer Anunciou medidas Para conter os gastos públicos E abrir o diálogo Com o setor produtivo Do país Nascido em Tietê, São Paulo Em 23 de setembro de 1940 Miguel Michel Elias Temer Lulia É advogado e doutor em Direito Filiou-se ao PMDB Em 1981 Partido do qual Tornou-se presidente Em 2001 Foi deputado federal Por São Paulo Presidente da Câmara Dos Deputados E em 2011 Chegou à vice-presidência Da República Na chapa Que reelegeu Dilma Rousseff Em 2014 Assumiu as atribuições Da presidência Em 12 de maio de 2016 Quando Dilma Foi afastada Pelo Senado Federal Em seu primeiro discurso Michel Temer Disse que as medidas econômicas Seriam prioridade Em sua gestão Ressaltou a necessidade De resgatar A credibilidade do Brasil Atrair investimentos E voltar a gerar empregos E afirmou Que trabalharia Para unificar o país Em minha primeira palavra Ao povo brasileiro É a palavra confiança Confiança Nos valores que formam O caráter De nossa gente Na vitalidade Da nossa democracia Confiança Na recuperação Da economia nacional E na capacidade De que Unidos Poderemos enfrentar Os desafios Deste momento Que é de grande dificuldade Reitero Como tenho dito Ao longo do tempo Que é urgente Pacificar a nação E unificar o Brasil Entre as primeiras medidas Para retomar o crescimento Da economia O presidente Em exercício Michel Temer Anunciou a redução De gastos Diminuiu o número De ministérios E extinguiu mais de 4 mil cargos Comissionados Anunciou nova meta fiscal E enviou ao Congresso Um projeto que limita Os gastos públicos E que já foi aprovado Pela Câmara Segundo o ministro Da Fazenda Henrique Meirelles Todas as medidas Foram tomadas Para retirar O país da crise Temer também Deu atenção Ao setor produtivo Se reuniu com empresários Da indústria, comércio E agricultura Para ouvir as demandas Jorge Pinheiro Presidente da Confederação Das Associações Comerciais E Empresariais Do Brasil Afirma que fortalecer O diálogo E debater medidas Importantes São fundamentais Para ajudar o país E a economia O governo É quem incentiva Para que o empresário Tenha confiança E acredite no país Os nossos parceiros Comerciais internacionais Estão ávidos Para que essa confiança Retorne Volte Para que os nossos Investimentos internacionais Voltem ao país Diálogo também Com os estados Após um longo período De negociação O governo fecha Um acordo Para também apoiar O funcionamento Dos estados Como destacou O presidente Em exercício Michel Temer Depois de um longo Inverno Parece que a luz Se acendeu No horizonte E eu quero apenas Recordar Estou aqui Com o presidente Renan Calheiros Com os nossos Ministros Todos E recordar Que este tema Da dívida Dos estados Vem sendo discutido Há muito tempo O desenvolvimento O desenvolvimento Social Também está Entre as metas Do governo O Bolsa Família Continua E foi reajustado Em 12,5% Valor maior Que a inflação Como explica O ministro Do desenvolvimento Social e Agrário Osmar Terra São 14 milhões De famílias Que estão Na beira Da pobreza Extrema Que precisam De alguma maneira Recuperar Estão há dois anos Sem nenhum reajuste Nos coube Fazer um levantamento Para ver de que maneira A gente pode recuperar Essas perdas Que aconteceram Nesses últimos dois anos E a maneira Foi dar esse reajuste Acima da inflação De 12,5% Avalizado Pelo presidente Temer O governo federal Também reforçou O apoio A realização Das Olimpíadas E Paralimpíadas Liberou 2 bilhões E 900 milhões De reais E ainda reforçou O efetivo De militares Na segurança Dos jogos Programas Do ministério Do esporte Como o Bolsa Atleta E o programa De alto rendimento Das forças armadas Foram um dos responsáveis Pelo melhor resultado Do Brasil Em Olimpíadas 19 medalhas Sendo 7 de ouro Ao receber os atletas Michel Temer Comemorou o sucesso Das Olimpíadas Porque todos Ficaram admiradíssimos Tais e tantas Eram As afirmações Da mais variada Natureza Não é da imprensa Brasileira Da imprensa Internacional Mas aquela Digamos assim Desconfiança E vejam que tudo isto Foi desmentido Pelos fatos Desmentido pelos fatos Que hoje Os senhores dão a honra De entrar aqui No Palácio Planalto Para engrandecer O Brasil Na verdade nós Temos a mais absoluta convicção De que o exemplo Que vocês deixam Com as 19 medalhas Se repetirá Agora com as Paralimpíadas Na educação Pela empresa Brasil de comunicação No mesmo sinal Que é transmitida A voz do Brasil 716 E logo após tomar posse Como já dissemos E se reunir com ministros O presidente Michel Temer Embarca para a China Onde participa da reunião De cúpula do G20 Grupo que reúne As 19 maiores economias Do mundo Mais a União Europeia Em reunião com os ministros O presidente adiantou Os objetivos dessa viagem É o primeiro momento Em que nós vamos revelar O mundo Esta unidade brasileira E ao mesmo tempo Já começar a tentar Trazer recursos Para cá Nós vamos Na verdade Fazer muitas viagens Para o exterior Com vistas A trazer recursos Para cá Já que começa A ser debelado Todo e qualquer Preconceito Contra Recursos externos E Temer deve chegar A China amanhã O repórter João Pedro Neto Já está lá Para acompanhar E traz mais informações A primeira viagem internacional Do presidente Michel Temer À frente do cargo Tem como destino A China No país asiático Os principais líderes Internacionais Participam da cúpula Do G20 Grupo das 19 Maiores economias Do planeta Mais a União Europeia Nos próximos dias 4 e 5 O embaixador Carlos Márcio Conzendei Subsecretário-geral De Assuntos Econômicos E Financeiros Do Ministério Das Relações Exteriores Falou sobre a participação Do presidente No encontro Será uma oportunidade Para apresentar Aos demais países Do G20 O que se pretende Fazer na economia brasileira A cúpula do G20 Acontece na cidade De Hanzhou No sudeste da China Importante centro Turístico e cultural Segundo o professor De História Contemporânea Da Universidade de Brasília Virgílio Corrêa A recuperação Da economia mundial Pós-crise É a pauta principal E alguns países Exercem um papel chave Como a China Estados Unidos Alemanha Então é importante Que haja um entendimento Entre as maiores economias Porque isso favorece O planeta como um todo Inclusive o Brasil Que vive um momento Extremamente difícil Na viagem a China O presidente Temer Também deve se reunir Com os líderes Dos BRICS Grupo das principais Economias em desenvolvimento Do mundo Do qual participam Além do Brasil Rússia, Índia, China E África do Sul A expectativa ainda De que o presidente Tenha encontros bilaterais Com representantes De Espanha Itália E Arábia Saudita E também com o presidente Chinês Xi Jinping Já na cidade de Xangai Um dos principais Centros financeiros Da Ásia Antes da cúpula Temer também deve participar De um seminário Com empresários E investidores Chineses e brasileiros Em busca de oportunidades De negócios É o que explica O presidente Da agência brasileira De promoção De exportações E investimentos Roberto Jaguaribe Nós não podemos Perder essa oportunidade E fazer algum evento Comercial relevante Que é esse evento De Xangai E o encontro bilateral Dos líderes Das duas nações A expectativa É que Michel Temer Retorne ao Brasil Logo após o término Da cúpula No dia 5 de setembro De Hanju Na China João Pedro Neto Para a voz do Brasil E no seminário Promovido pela Apex Brasil Em Xangai Já devem ser assinados Acordos comerciais Entre empresas chinesas E companhias brasileiras Como a Embraer Para a venda de aeronaves E a Petrobras O embaixador brasileiro Na China Marcos Karamuru Falou sobre a expectativa Dos novos investimentos E acordos Vai ser um primeiro momento Em que nós poderemos Reexpressar A nossa convicção Em que a economia Está se ajustando Vai se ajustar Vai voltar a crescer Vai oferecer Um grande número De oportunidades Para empresários chineses Operarem no Brasil E para parcerias É uma realidade Nova A realidade que se segue Aos anúncios De ajuste Da economia E que se segue A essas novas tendências Das parcerias econômicas Entre o Brasil e a China 7h20 E o governo enviou hoje Ao Congresso Nacional A proposta de orçamento Para o ano que vem O governo está propondo Um salário mínimo De 945 reais E um crescimento Do produto interno bruto O PIB Os ministros da área econômica Falam neste momento Com os jornalistas Sobre este assunto A repórter Thaisa Dias É quem acompanha E vai trazer mais informações Ao vivo Para a gente Boa noite Thaisa Boa noite Ellen, Luciano E ouvintes da Voz do Brasil Na proposta de lei Orçamentária para 2017 O governo prevê Índices melhores Para a economia Como uma redução De 0,7% No déficit das contas públicas Em relação a este ano Para isso O governo conta Com um aumento Na arrecadação De 26 bilhões de reais O produto interno bruto Que deve ficar negativo Este ano Deve crescer 1,6% No ano que vem A inflação Deve cair De 7,2% Agora em 2016 Para 4,8% Em 2017 O ministro da Fazenda Henrique Meirelles Explicou Que o orçamento Apresentado Para o ano que vem Já leva em conta A proposta enviada Pelo governo Ao Congresso Nacional Que limita O crescimento Dos gastos Do executivo Nos próximos 20 anos Ao índice da inflação Ele explicou Que o planejamento Para 2017 Foi pensado Levando em conta Que a economia Já demonstra Melhoria Nos índices De confiança Hoje nós estamos Tendo um choque De confiança Na economia Essa transmissão Desse choque De confiança Resultado Da mudança Do governo Resultado Das medidas Assumidas Está fazendo Com que Em primeiro lugar Haja uma recuperação Do preço Dos ativos Ações Moeda Títulos Títulos públicos Por exemplo Que passam A se valorizar Em seguida Começam A se manifestar Sinais De recuperação Do crédito Em seguida A recuperação Do consumo E do investimento E finalmente A recuperação Do mercado De trabalho Lembrando Que a proposta Do governo Agora vai ser analisada Pelo Congresso Nacional Ao vivo Thaísa Dias O IBGE Divulgou hoje Números sobre O produto interno Bruto Que é a soma De bens e serviços Produzidos pelo país O PIB caiu 0,6% Entre o primeiro E segundo trimestre Do ano Com esse resultado As riquezas Geradas nesse período Somaram 1 trilhão E 530 bilhões De reais Por outro lado Há sinais De melhoras Na economia A indústria Apresentou resultado Positivo No período Após 5 trimestres Consecutivos De queda Resultado Que mostra O retorno Da confiança Dos empresários Que estão Produzindo mais Já o setor Agropecuário Registrou queda De 2% No período E o setor De serviços Também diminuiu 0,8% Você ouviu Hoje Na voz Do Brasil Michel Temer Assume definitivamente A presidência Da república E tem pela frente Dois anos E meio De mandato Em primeira reunião Com ministros Diz que combater O desemprego Será prioridade Número um Do governo Temer também Embarca para a China Em primeira viagem Internacional Para encontro Com maiores Economias Do mundo Objetivo É trazer Mais investimentos Ao país Equipe econômica Entrega ao congresso Orçamento Do ano que vem E prevê salário mínimo De 945 reais E crescimento Do PIB Este foi o noticiário Do Poder Executivo Uma realização Da Secretaria De Comunicação Social Da Presidência Da República Produção EBC Serviços Siga a Voz Do Brasil No Twitter Twitter.com Barra A Voz Do Brasil Quer saber mais Sobre o governo federal Assista a TVNBR E acesse www.brasil.gov.br Boa noite Fique agora Com o Minuto do TCU E em seguida As notícias Do Poder Judiciário Do Congresso Nacional Uma boa noite Para você E até amanhã Posto Brasil Minuto do TCU Se você é gestor público E trabalha com contratações Em sua organização Não perca o Diálogo Público Governança e Gestão Das Aquisições Encontro com o Controle Externo No dia 13 de setembro Na sede do Tribunal de Contas Da União Em Brasília O objetivo do evento É apresentar E debater os resultados Dos trabalhos Realizados pelo TCU Em relação A governança E gestão Das aquisições Na Administração Pública Federal Além dos trabalhos Do Tribunal Também serão apresentadas Práticas do Senado Federal E das Secretarias De Gestão E de Tecnologia Da Informação Do Ministério Do Planejamento A inscrição É Gratuita E pode ser realizada No site www.tcu.gov.br Acesse e participe TCU Fiscalização A Serviço Da Sociedade www.tcu.gov.br www.tcu.gov.br www.tcu.gov.br